Uma indicação legislativa avançou pela pauta da Câmara de Vereadores. A proposta visa que a Prefeitura viabilize o retorno das atividades do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, estabelecendo um calendário de reuniões plenárias para o ano. O objetivo é fundamentado na importância do Conselho que tem como finalidade estabelecer diretrizes, estratégias e atividades de redução da demanda e oferta de drogas no município de Jaraguá do Sul. Este órgão colegiado desempenha funções deliberativas, normativas, consultivas, fiscalizadoras e de controle das políticas públicas sobre drogas. Sua atuação é importante para a promoção de ações efetivas no combate ao uso indevido de substâncias entorpecentes e na busca por soluções que contribuam para a construção de uma sociedade mais saudável e segura. A indicação foi enviada ao Executivo para a ciência do pedido.